Com a crise, com a Lava Jato, houve um nível muito grande de conscientização das pessoas. E eu tenho dito isso, ele é novo não só no nome, mas também nas práticas. Uma das nossas propostas era acabar com o fundo partidário e acabar com o tempo de televisão. O cidadão é o protagonista da sua vida. O Estado está aqui para não atrapalhar. O que a gente quer é reduzir o Estado para dar poder às pessoas. O meu convidado de hoje é o João Amoedo, um dos fundadores do Partido Novo. E eu vou começar por aí, vou começar com a pergunta óbvia. O que é o Partido Novo? Leda, o Partido Novo na verdade é um projeto iniciado por cidadãos da sociedade civil que nunca tinham sido envolvidos na política, que tinham um desejo genuíno de participar mais do processo político e de fazer uma renovação no quadro político. Trazer gente nova para a política, novas ideias, nova postura e de fato construir uma instituição. Foi isso que a gente procurou fazer ao longo desses últimos sete anos. A ideia começou em 2010, depois a gente fez a fundação em 2011, conseguiu o registro em 2015, participou das eleições de 2016, mas eminentemente um conceito de, olha, precisamos nos envolver, a política está muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia, precisamos trazer novas lideranças para melhorar a qualidade de vida das pessoas e deixar um país melhor para as próximas gerações. Então foi essa a nossa motivação. Você nunca tinha mexido com política antes. Eu nunca tinha mexido com política. O que você vai vir antes? Eu sempre trabalhei, eu fiz engenharia civil, fiz administração de empresas na faculdade, fiz os dois ao mesmo tempo e depois quando eu me formei acabei indo trabalhar em banco. Entrei no programa de trainee do Citibank, fiquei lá três anos e depois fiz uma carreira de 25 anos no mercado financeiro. E aí em determinado momento, até por essa própria ausência que marcou, acho que boa parte da minha geração da política, mas também o entendimento de que a política tem contribuído e felizmente de péssima forma para a nossa vida, eu falei, olha, a gente tem que se envolver, não adianta só ficar reclamando. Temos que transformar essa indignação em ação. E aí veio a ideia que parecia meio que chotesca, meio maluco, quando a gente começou no início, mas dizia o seguinte, olha, se a gente não fizer alguma coisa, nada vai mudar. É muito difícil montar o partido, pode ser que a gente não tenha sucesso, mas temos que tentar, porque a frustração de não tentar vai ser muito grande. E assim a gente começou. E a ideia, quando começamos no novo, foi dizer o seguinte, bom, dado que os partidos são muito mal vistos, a gente tem que fazer um negócio totalmente diferente do que existe. Aí, que era o que existia naquele momento. Então, primeiro, não ter um salvador da pátria, reunir pessoas em torno de ideias, ter um estatuto que norteie o que o partido vai fazer, ter todos os filiados, ficha limpa, proibir mais de uma reeleição, porque a gente quer patrocinar a renovação na política. Então, uma série de coisas para que, de fato, a gente pudesse ter uma instituição que pudesse, no longo prazo, perdurar. E vocês conseguiram na eleição de 2014? 16, foi a primeira. Conseguiram eleger? Conseguimos, nós, o partido foi, obteve o registro no final de 2015, setembro de 2015, aí participamos em 2016 em cinco cidades, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. E elegemos em quatro delas, só não elegemos em Curitiba, mas nas quatro outras a gente elegeu um vereador, e todos eles com votação muito interessante, e dentro daquela característica que a gente queria no novo, quer dizer, gente nova, preparada, ao serem eleitos, eles fizeram um compromisso que eles tinham assumido, que era cortar no 70% do número de assessores, em alguns lugares tem 20, 17 assessores, em gente no novo, todos eles só tem seis, cortaram em mais de 50% as verbas de gabinete, estão economizando, em média, cada um, mais ou menos, um milhão de reais por ano no mandato. Em alguns lugares, como por exemplo em São Paulo, a gente conseguiu que essa economia fosse direcionada para a educação básica, em uma conta com a prefeitura. É possível isso? É possível, foi feito um acordo primeiro com a Assembleia e depois com o prefeito. Aí tudo que a Janaína, que é a nossa vereadora de São Paulo, economizou, está sendo entregue agora para a Secretaria de Educação em São Paulo. E dá para fiscalizar para ver se eles vão usar a educação? Não, dá. E dá, e a gente está fazendo esse acordo para ter esse controle. Então você acredita que é possível? Quer dizer, é possível melhorar o Brasil? Eu não tenho dúvida. Agora, depende da participação de cada um. Muitas vezes nos perguntam, ah, João, mas vocês não vão fazer coligação? Como é que vocês vão fazer dentro desse universo que tem aí, dos políticos que estão, e de uso de dinheiro público, é uma coisa que o Novo não faz, a gente não usa dinheiro público, é o único partido dos 35 existentes que não usa. E a gente sempre diz o seguinte, olha, as pessoas que foram eleitas, foram eleitas por nós, pelo povo. Então se a gente tiver a consciência de que precisa trocar, se for nosso desejo, é possível fazer. E o Novo, na verdade, é uma plataforma para a gente trazer gente nova para a política. E é o que eu falei no primeiro mando, a gente estava falando com novas práticas, nova postura, portar privilégios, porque a gente hoje vive num país que uma pequena casta tem uma quantidade enorme de privilégios, a gente paga uma carga tributária enorme, não tem saúde, não tem segurança, não tem educação, não tem nada em troca, e o pior, e as contas do Estado ainda não fecham. É, ainda assim, ainda tem isso. Mas por quê? Porque tem um desequilíbrio enorme e uma quantidade enorme de privilégios. Então a gente tem que acabar com isso, né? Vocês não aceitaram fundo partidário, não é isso? Exato, a gente entende o seguinte. Vocês devolveram? É possível devolver ou a burocracia não deixou? A burocracia não deixou. A gente recebeu, a gente recebe cerca de 100 mil reais por mês, temos aí mais de 3 milhões aplicados no Banco do Brasil, e a gente não gostaria... Se a gente devolve para o TSE, ele é redistribuído entre os partidos existentes. É um desserviço também. É um desserviço, a gente gostaria de devolver para o Tesouro, para a Receita. Aí fizemos uma consulta, mas nunca houve esse questionamento, não está previsto dentro daquilo que você pode fazer com o fundo da devolução, então estamos esperando alguma definição. Está lá parada. Então o nosso compromisso é, nós não usamos dinheiro público para sustento do partido. O partido se sustenta com a própria adesão dos filiados. Então no novo... Qual é a taxa? 29 reais, um pouquinho menos de 29 reais por mês. A gente hoje tem mais de 17 mil filiados, e é com a contribuição dessas pessoas que o partido fica de pé. E aí tem duas grandes vantagens. Primeiro que é o fato de não usar dinheiro público, ele devia estar indo para a educação, para a saúde, e não para partido. E segundo, eu sempre dou o exemplo que é a história do restaurante. O restaurante não faz um bom produto, uma boa refeição, não atende bem o cliente, o restaurante fecha. Os partidos políticos deveriam ser da mesma forma. Só que como eles têm dinheiro público, eles não fecham. O novo, se ele se desvirtuar daquelas suas propostas, dos seus valores, simplesmente os filiados deixam de pagar e ele fecha. Então, esse é o maior controle que a gente tem para ser fiel ao que a gente se compromete a fazer. É uma boa sacada. Entendeu? É o que funciona na iniciativa privada. Quer dizer, é o consumidor versus a empresa. E qual é a sua expectativa em relação ao futuro? Por exemplo, esse ano é um ano de eleição. De eleição. Eu estou muito otimista. Quando a gente começou o novo, a gente sempre falava que era um projeto de longo prazo. Porque tinha uma mudança, é um meio que a gente estava começando, não tínhamos nenhum político no partido. E durante muitos anos as pessoas foram ouvindo coisas de que o Estado ia resolver o nosso problema, que ia nos dar aquilo e ia nos dar aquilo outro. Só que com a crise, com a Lava Jato, houve um nível muito grande de conscientização das pessoas. E acho que caiu essa ficha de que precisa participar da política, muita gente político sendo presos. E então ficou claro o custo que tem de nós ausentarmos. E a política meio que entrou na vida da gente. Entrou na vida da gente. De todo mundo. De todo mundo. Nas mídias sociais, a tecnologia deixou muito aberta. Muito aberta. Muito possível. Muito possível. Você ficar sabendo de tudo. As manifestações de rua mostraram que você consegue ter poder e eventualmente questionar um mandato de presidência da República. Então, isso fez com que eu, no meu entender, a gente tenha criado um clima em 2018. Existe esse desejo de renovação. É muito oportuno para um projeto como o do Novo realmente florescer e ter muito mais espaço. Então, a gente está trabalhando com esse cenário. E é um partido com nome, porque não é um PS, não sei o que, não sei o que. É um partido novo. Mas é claro, o nome dele deixa claro a sua ideia. E eu tenho dito isso. Ele é novo não só no nome, mas também nas práticas. Porque a gente tem visto recentemente, em alguns partidos, até por todo esse problema da política, mudado o nome. Então, coloca um nome diferente para parecer que é novo. Trocar de sigla, para parecer que é novo. Para parecer que é novo. Mas se você não muda os seus princípios, os valores e o que você faz, a essência é só a embalagem. É só a embalagem. O conteúdo novo. Não, isso a gente tem assistido, essa troca de embalagem ao longo dos anos. E quais são as ideias? Quer dizer, é o Estado mínimo, é o quê? Olha, na verdade, o que a gente entende é o seguinte. O cidadão é o protagonista da sua vida. O Estado está aqui para não atrapalhar, para prover uma educação básica de qualidade, para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades e nos dão segurança. Mas assim, quem é o melhor gestor do seu próprio recurso é o cidadão. Então, no nosso entender, não faz sentido a gente hoje trabalhar 153 dias por ano para pagar imposto. Esse dinheiro é um absurdo. E aí, é quase um processo de escravidão. Porque você paga isso e não recebe nada em troca. Nada em troca. Então, a nossa ideia, o que é? É tirar o Estado das áreas onde ele não deveria estar. Não faz sentido, no nosso entender, o Estado administrar correio, posto de gasolina, administração de petróleo. Ele não faz direito o básico. Por que ele vai querer se fazer isso? E isso, ao longo do tempo, foi sendo só uma forma dos políticos se perpetuarem no poder. Usarem essa máquina pública para se perpetuarem lá. Então, o que a gente quer é reduzir o Estado para dar poder às pessoas. E, como eu comentei antes, reduzir esses privilégios. Então, o Novo defende privatização de todas as empresas estatais. Defende que o Estado deveria atuar mais na educação básica do que necessariamente no ensino superior. Dado que a qualidade da básica é muito ruim. Então, só consegue chegar no superior quem teve escola privada. Então, é esse tipo de coisa que está na nossa pauta. Bom, então, a gente ficaria... O Partido Novo entende que a saúde e a educação... A saúde está incluída. A saúde está incluída. Agora, tem um detalhe, dando mais um passo, que é o seguinte. E eu gosto de dar o exemplo do Bolsa Família. O Bolsa Família, o governo, na verdade, está atendendo a classe mais pobre, que está na miséria, e dando quase que comida. É, mas era a Bolsa Escola, antigamente. Era a Bolsa Escola e virou o Bolsa Família. Só que, olha que interessante. Ao invés de ter ido construir um supermercado, contratar o caixa e comprar comida, ele deu o dinheiro. E a pessoa vai no mercadinho da esquina, no supermercado e compra a comida. E é muito mais eficiente. Então, ele criou quase que um vale alimentação. Se funcionou bem para alimentação, será que um desenho como esse não funcionaria bem para a escola e para a saúde? Por exemplo, ao invés de ter um hospital público, uma escola onde o governo contrata a professora, contrata o professor, compra a mesinha, a merenda. E aí a gente sabe que nesses processos... Um monte de fontes de corrupção. Um monte de fontes de corrupção. E se nesse processo ele desse o dinheiro para a pessoa e dissesse, olha, com esse dinheiro você pode ir pagar uma escola privada. Que se não for bem, você escolhe uma outra. Entendeu? Não pode comprar um plano de saúde. Assim, tirar a ideia de tirar o Estado da gestão de coisas. Porque os incentivos do Estado na gestão é sempre para privilegiar um determinado grupo. E aí a eficiência do serviço é ruim, a qualidade é baixíssima e você cria um ambiente propício à corrupção. Mas significa uma perda de poder para quem está lá. Então não é natural que as pessoas que estão na política queiram isso. Queiram isso. Não, não querem. Elas querem cada vez o Estado mais inchado e maior para elas poderem... O partido tal escolheu o diretor do Correio. Embora o diretor do Correio não tenha nada que ver com o Correio. Exato. Não é? Porque é isso que acontece hoje em dia, né? Eu não sei se você sabe. Outro dia a gente estava conversando sobre isso. Usei o Correio aleatoriamente. Aleatoriamente. Mas é com todas as empresas quase. E próprias agências governamentais. Por exemplo, a Anvisa. Que é uma agência muito importante. Algumas indicações recentes da Anvisa, quem tem feito e tem colocado lá? Paulo Maluf, que está preso. Que está preso. Indica o diretor da Anvisa. Da Anvisa. No Rio de Janeiro, em algum momento, a gente teve vários diretores de escola que eram indicações políticas. Como é que a gente pode ter uma escola com indicação política? Não tem o menor sentido isso. Não é à toa que o Brasil só cai quando faz o ranking da PISA, de educação em relação à língua e à matemática, por exemplo. O Brasil só cai. O Brasil cai de modo geral, né? É rebaixado em tudo, né? Tudo. Em tudo. A gente está indo ladeira abaixo, né? Essa é a verdade. Agora, eu acho que o dado positivo é que todo esse cenário de crise, essa ladeira abaixo, deu uma chacoalhada nas pessoas. Esse nosso engajamento político, que hoje é muito maior, eu acho que é reflexo disso. É reflexo disso. Então, a gente está esperançoso de que, tendo uma plataforma nova, diferente, com gente que não era da política, que passa por um processo seletivo, que não usa dinheiro público, que quer de fato renovar, devolver poder para as pessoas, e a desejo de renovação da grande maioria da população, que seja um momento oportuno e interessante para o novo. Para fortalecer o partido novo. Para fortalecer o partido. E na área da economia? Na área da economia, o principal que a gente... Emprego. Emprego. Hoje, eu vi o dado de 26,4 milhões de vagas, de pessoas sem trabalho. Sem trabalho. É, no nosso entendimento, a principal coisa que a gente tem que fazer no Brasil para gerar emprego é ter as contas equilibradas e ter uma menor redução da carga tributária. Porque o que acontece? No Brasil, o Estado não consegue fechar suas contas e, consequentemente, ele briga pela poupança das pessoas. Quer dizer, ele toma o dinheiro de todo mundo, o dinheiro que poderia estar sendo usado pelas pessoas para investirem, para gerarem negócio. E, ao mesmo tempo, é um Estado muito complexo, uma carga tributária elevada e complexa. É difícil você calcular o imposto. Então, tudo isso, você não tem nenhum incentivo para empreender no Brasil. Então, dado que você não tem incentivo para empreender, porque a legislação é complexa, o custo do dinheiro é elevado, porque o Estado compete com você por esses recursos, a gente não consegue gerar emprego. É melhor deixar o dinheiro parado, rendendo. Exato. Então, a gente tem que mudar essa... Quem tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro, prefere. É, exato. Fica quieto, não vou fazer marola. Não vou fazer marola, porque o risco do meu negócio dar certo é pequeno. Depois que eu tiro todos os impostos, depois que eu pago todos os custos que tenho para pagar, não sobra nada. Então, e como o custo do dinheiro é muito alto, não vale a pena fazer empreender. Consequentemente, você não gera emprego. Então, na nossa cabeça é ter as contas equilibradas e simplificar a parte tributária, não só reduzindo os impostos, mas tornando eles mais simples de serem calculados. A gente tem que viver num país mais simples, é um negócio que a gente sempre tem dito. Era bem... Seria bem interessante. É, a gente tem dito o seguinte que o... Até porque é muita burocracia. Muita. Para você abrir uma empresa, para você fazer um negócio. Para você fechar. Para fechar a empresa, então... É pior ainda. É desesperador. Então, a gente sempre tem dito o seguinte, a gente quer morar num Brasil seguro, simples e livre, onde todos possam chegar lá. É isso que a gente quer para o país. Isso, na verdade, é uma plataforma geral, porque quando você... Mesmo quando a esquerda fala que quer a ascensão das classes menos favorecidas e quer as escolas melhores e tal, há outras maneiras de chegar a isso também. É isso que vocês estão propondo. É uma maneira que não é a esquerda, mas que é uma maneira de chegar. É o que a gente diz é o seguinte... Vocês assumem que é um partido de direita? Olha, a gente não gosta muito porque os rótulos são muito mal vistos, assim, e não só além de serem mal vistos, não são muito bem compreendidos. Às vezes você pergunta para pessoas diferentes, elas têm definições diferentes do rótulo. Mas eu acho que o principal, que é esse ponto que você colocou, que eu acho muito bom, é o seguinte. Nós queremos melhorar a vida das pessoas. A pergunta é, qual é a melhor forma para melhorar? É dar poder ao Estado, colocar mais dinheiro no Estado e o Estado vai melhorar a vida das pessoas? Ou é o que é diferente? Isso é o que acredita a esquerda. Não tem funcionado. Não tem funcionado. E a gente acredita no outro desenho. A gente acredita no seguinte, olha, como é que a gente vai melhorar? Se a gente deixar as pessoas com o seu dinheiro, elas vão ser mais eficientes em se agruparem, em fazerem aquilo que elas julgam mais adequado. E o Estado tem que fazer as suas funções básicas. Cuidar da segurança, primeira coisa que a gente não tem. Não tem. 61 mil pessoas sendo mortas por ano, aqui no Rio de Janeiro é o maior exemplo. E, pelo contrário, ao colocar mais dinheiro num grupo determinado de pessoas, um grupo pequeno, você fica mais ineficiente, dá espaço para corrupção. Tudo isso que a gente tem visto na Lava Jato. Então, acho que as pessoas estão entendendo que aquele processo antigo vendido durante muitos anos não funciona. E, aliás, não funcionou em nenhum lugar do mundo. Não tem funcionado. Não tem funcionado. Faz tempo até. É. Exato. Então, ó. E qual a sua expectativa de crescimento para o partido nesse ano? Olha, nós pretendemos lançar... Porque o partido da... Outro dia eu vi que o partido da mulher tem um eleito e é homem. É. Porque o Brasil tem... Não sei nem quantos partidos são. 35 partidos. Partidos mais variados possíveis que viram a barganha, porque eles não se elegem... Ou não elegem ninguém, ou são só para constar, ou são só para fazer aquele... Contar o tempo da televisão. Da televisão. Por isso, por exemplo, uma das nossas propostas, se fosse fazer uma reforma política de verdade, era acabar com o fundo partidário e acabar com o tempo de televisão. Por quê? Porque isso aí existe só... São privilégios para os partidos e, na verdade, virou moeda de troca. Eu, inclusive, tenho feito já... Como eu estou pré-candidato à presidência, eu tenho feito um desafio a todos os outros candidatos. Eu digo o seguinte, e é verdade, nós, no Novo, não usaremos um tostão do dinheiro público dessa fundão que foi aprovada, quase 2 bilhões de reais para fazer campanha. E os brasileiros querem o fim dos privilégios. Então, o desafio que eu tenho feito para os outros candidatos é que eles assumam o mesmo compromisso. Não usem o dinheiro que deveria estar indo para a saúde, para a educação, para fazer campanha política. E a gente começa a dar o exemplo, sai do discurso para a prática. Então, acho que isso precisa ser feito. Mas, assim, falando dos nossos planos para esse ano, nós iremos lançar um pouco mais de 350 candidatos a deputado federal em 18 estados da federação, mais o distrito federal. E temos uma meta ousada de eleger 35 deputados federais. Nossa, é um salto. É um salto. Vai ser um desafio, mas a gente está animado e acha que dá para fazer. E você tem feito reuniões, você está sentindo as pessoas, pessoas comuns que eu falo. Pessoas como eu, como eu não vou falar como você, porque você é pré-candidato à presidência da república. Mas eu, meu filho, nosso cinegrafista, pessoas normais, cidadãos, cidadãs, que querem um Brasil melhor. Se sente a chegada deles? Muito. A gente não só sente como vê. Ontem, por exemplo, fizemos um evento lá em Campinas, 380 pessoas. E eu tive a oportunidade de conversar com gente que adora o novo, de 16 anos de idade a 88. A senhora de 88 anos de idade veio falar que está afiliada, que adora. E o menino do 16 falou, olha, estou gostando muito, vem aqui. Então, quando você vê essa diversidade, e assim, dos mais diferentes perfis, as pessoas estão muito engajadas na política. É interessante ver, e no novo tem uma coisa interessante. As pessoas vão com a camisa do novo, eles compram, a gente tem uma loja do novo, as pessoas compram e vão com a camiseta do novo. Quer dizer, quantos partidos políticos hoje você acha que teriam, as pessoas tenham orgulho de colocar uma camiseta e ir num encontro... Nem sei se tem. ...ir num encontro para falar sobre política. De forma assim... Nem sei se tem outro partido nessa... Nesse momento, acho que não tem. Não tem, não tem. Então, a gente vai lançar esses candidatos a deputado federal e vamos... E vem Rio, São Paulo, Minas... E nós também... Nordeste também, sul... Nordeste, sul, nordeste, onde a gente ainda não está muito presente é na região norte. Mas no nordeste, no sul, sudeste e centro-oeste. E nós teremos entre quatro e cinco candidatos ao governo. Teremos candidatos ao governo no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, em Minas, em São Paulo e, eventualmente, no Rio. E já tem esses nomes, não? Já, já temos nome. No Rio Grande do Sul, é uma pessoa que veio da iniciativa privada. Ele era consultor de empresa, já trabalhou no governo. Em Minas, é um empresário. Ele tinha uma rede de lojas no interior. E no Distrito Federal, o terceiro é o Alexandre Guerra. Ele era um dos sócios daqueles girafas. Uma rede de lanchonetes. Lanchonetes. Em São Paulo, é o Rogério Checchia. Ele foi do Vem Pra Rua, aquele movimento de rua. Também tinha uma empresa lá, um empreendedor. E no Rio de Janeiro, a gente tem conversado bastante com o nosso filiado, que é o Bernardinho. É filiado ao Novo desde 2016. E estamos aí em conversa para ver se ele se anima nessa tarefa. Em Minas Gerais já tem nome? Tem. Em Minas Gerais vai ser o Romeu Zema. E o Matheus Bandeira, no Rio Grande do Sul. E todos vindos da iniciativa privada, sem experiência anterior em outro partido, em ficha limpa. Nenhum deles, todo mundo é ficha limpa, não teve experiência anterior. O que nós verificamos? Primeiro, o alinhamento das ideias das pessoas com o novo. Isso é fundamental. Ter os mesmos princípios e valores. Segundo, a pessoa ter já demonstrado ao longo da sua vida que tem capacidade de entrega, que foi bem sucedido em alguma coisa que ele fez. Ou foi um bom gestor, ou foi um bom líder. Então, isso é fundamental. E o terceiro, a capacidade dele de organizar um grupo de pessoas competentes para ajudá-lo na gestão. Porque a gente sempre falou isso no Novo. A gente não acredita em Salvador da Pátria. A gente acredita num time. Então, a pessoa tem que ser capaz de montar um time. Aqui no Rio, por exemplo, quem vier assumir tem que montar um time de primeira qualidade. Ah, é. Para resolver... Até porque a gente está traumatizado. Estamos traumatizados. Os candidatos à presidência da República no Brasil não têm a tradição de falar do Ministério antes de assumir. Porque fica aquele negócio esperando para depois fazer uma coalizão aqui, outro negócio ali. Um beijazinho aqui e tal. E chamam partido para não sei o quê. Como é que vocês vão fazer com isso? Vocês vão pensar o Ministério antes? Vamos pensar antes. Assim, desde o início do partido, a gente tem adotado uma regra que é mais ou menos o seguinte. Como é que os partidos fazem? Então, a gente vai fazer diferente. Porque não deu certo, são mal vistos, não funcionam. Então, sempre desde o primeiro momento. Então, no caso dos ministérios, primeiro, a gente acha que dá para ter uma quantidade muito menor de ministérios e secretarias. Então, estamos imaginando... Já tem o número, assim. É alguma coisa de 10 a 12 ministérios. As secretarias são 150 hoje. Um pouco mais de 150 que estão embaixo dos ministérios. Porque também não adianta acabar com os ministérios e continuar... E criar a secretaria. E criar a secretaria. Então, também tem uma redução grande disso. E a gente gostaria de já começar, ao longo dos próximos meses, anunciar os membros da equipe. Porque eu acho que muita gente, aquilo que você falou bem, muitos partidos ficam pensando olha, qual é a coligação que eu vou ter que fazer? O apoio? Será que vai ter segundo turno? É bom deixar essa caixinha vazia? E a gente não quer isso. A gente quer trazer gente boa. Então, não interessa o viés político. Interessa a competência das pessoas, né? E você está... Você sabe que a sua vida vai virar uma compulsão, né? Está virando já. Está virando já? Está virando. E você está preparado para isso? Olha, eu sempre fui... Assim, eu nunca me imaginei saindo candidato. Você pode pensar que até pouco tempo atrás a gente nem imaginava montar um partido. Então, em 2010 que começou esse projeto. Mas, assim, desde que eu comecei na História do Novo, eu sempre disse o seguinte. Olha, eu vou fazer aquilo que for melhor para a instituição e para o país. E por isso que eu estou saindo candidato. E, assim, eu sempre gostei de desafios. Tanto na minha vida profissional, quanto esportes. Então, eu acho o seguinte. Quando você tem uma tarefa, eu falo, essa tarefa que eu assumi, eu tenho que cumprir. Então, eu vou fazê-la. E dedicação, quase que obstinação. É o que eu me proponho a fazer. Eu sempre fiz triatlon. Que é nadar, pedalar e correr. E fiz correr maratona também. Agora estou conseguindo fazer menos isso. Mas sempre gostei, e particularmente no triatlon, de fazer o de longa distância. Que era o Ironman. Que era uma prova de mais ou menos umas 11 horas. É forte. É forte. Então, isso exigia, assim, dedicação, resiliência, planejamento. Então, estou usando tudo isso na... É, está difícil. De nadar e tal. Mas vai achar, né? Quem gosta, acha. A gente sempre acha uma meia horinha para fazer alguma coisa. E a sua família aceitou bem? Aceitou bem. Acho que isso é o melhor ponto. Desde o início do projeto, do novo, quando a gente começou. Eu tenho três filhas. E tanto as três quanto a minha esposa sempre tiveram bastante engajadas. Apesar da minha filha do meio ter logo no início, ter dito o seguinte. Pai, você procurou, procurou e achou o negócio mais difícil que tinha para fazer na vida. Que era montar um partido. Mas todos eles gostam. E assim, à medida que a gente vai tendo sucesso e vai crescendo. Claro que o entusiasmo é maior. Então, vieram assim com certa preocupação a história de sair candidato. Uma outra mais. Dá uma exposição grande. É, que é uma exposição. E infelizmente no Brasil, isso a gente tem que mudar na cultura das pessoas. O que seria bom na política? Que a gente admirasse as pessoas que estão indo para a política. Para que a gente pudesse atrair gente boa. E no Brasil, infelizmente, ao longo dos anos, foi o contrário. As pessoas que vão para a política são mal vistas. Você cria um círculo vicioso. Quer dizer, só vai quem não é bem visto. E você, com isso, vai fazendo um processo de seleção adversa. Então, o que a gente quer com o novo é justamente o contrário. Reverter isso. Reverter isso. Se o cara foi, olha, parabéns que você está indo. Você vai dar uma contribuição para a sociedade. A gente sabe que é um sacrifício, que você vai expor sua vida. Mas é uma contribuição que você está dando para a sociedade. Um legado que você vai deixar. Se a gente conseguir implementar isso, imagina o que a gente consegue melhorar o país. A vida das pessoas. Essa contribuição pessoal para o partido implica na filiação? Quem for ser candidato necessariamente precisa estar filiado. Não, quem for candidato. Mas quem quiser contribuir para o partido pode contribuir sem ser filiado? Pode contribuir sem ser filiado, divulga o novo nas redes sociais. A gente tem um projeto meio paralelo ao novo chamado Desperta Já, que é um mutirão que a gente fez. Hoje tem 7 mil pessoas cadastradas. E é o seguinte, não necessariamente estão do partido, mas qual é a ideia do Desperta Já? Olha, não vamos esperar vir um salvador da pátria. Vamos fazer as ações que a gente acha que tem que fazer. Então, esse Desperta Já já faz coisas como, por exemplo, doação de sangue, qual é a limpeza de praças e praias, de lixo. Então, assim, atividades que a gente está dizendo, qual é a mensagem que a gente quer passar? A mudança não depende do Estado. Depende de nós. Quero contribuir para a nossa vida ficar melhor. Nossa vida ficar melhor. Então, desde coisas simples, como fazer a doação de sangue, processo de educação das pessoas, de ideias. Então, tem todas essas opções. E você já tem vice? Ainda não. Não. Não, estamos pensando. Isso é uma ideia de... Temos que pensar bem, mas... Mas já está registrada a candidatura? Agora ainda não é a fase? Ainda não é o momento. Porque tem um calendário. Tem um calendário. O que houve foi uma aprovação do meu nome pelo Diretório Nacional do Novo. Agora, a legislação, apenas em julho desse ano, é que ela é formalizada junto a... Depois, no início de agosto, em julho é formalizada pelo partido e no início de agosto é registrada no TSE. Acho que até 15, né? É, exato. Aí começa a campanha efetivamente. Se alguém te encontrasse, assim, sei lá, no avião, no aeroporto, que é um lugar que você vai frequentar muito, se é que já não está frequentando, e te perguntasse assim, mas quais são, assim, rapidamente as cinco principais ideias do Partido Novo? O que você diria? Olha, eu acho que a primeira ideia é acabar com o privilégio. A gente tem um país aí... O foro privilegiado estaria incluído. O foro privilegiado. A Previdência, que, por exemplo, a iniciativa privada ganha R$ 1.600,00 e quem está no área pública ganha alguma coisa entre R$ 9.000 e R$ 30.000. Então, a primeira coisa é... A gente tem um congresso que custa R$ 29 milhões por dia. R$ 29 milhões por dia? Por dia. Caramba. Então, assim, a primeira coisa é privilégio. Bancada, isso. Segunda coisa, tem que equilibrar as contas. A gente não pode gastar mais do que arrecada. Terceiro, uma preocupação grande com segurança. A gente tem que cuidar da segurança, melhorar a integração da polícia, do área federal com os estados. E, quarto, a educação básica. A gente tem que melhorar isso para que todo mundo tenha oportunidade. E incluir a cultura também, né? Também. Porque faz parte da educação. Mas tem que estar junto da educação. Para as pessoas estarem preparadas e, de novo, realmente para poderem crescer, terem condição de se desenvolverem. Acho que esses são quatro tópicos aí importantes. E você sabe que vai ser um super desafio para um Iron Man mesmo. Vai ser. Acho que é pior. Acho que é pior. Mas você está animado? Eu estou animado e acho que é necessário. A gente precisa renovar. Chega de delegar uma boa parte da nossa vida para pessoas que não têm condição. E estão mostrando isso todo dia também. Todo dia. Não é que não tem condição, mas vão ter amanhã, não. Eles insistem em mostrar que não tem. Não tem. A gente está me vendo aqui, né? A gente é aqui do Rio, sabe disso. E você é carioca? Eu sou carioca. Meus pais não são. Meu pai é de Belém do Pará e minha mãe é do Rio Grande do Norte. Mas... Você nasceu no Rio. Eu nasci já no Rio. E estudou no Rio. Estudei no Rio. Isso aí. Então, boa sorte para você. Muito obrigado. E para nós. Para todos. Nós todos. Vamos trabalhar por isso. Nós outros. Então, você aí, aperta o... Dá o like. Aperta o sininho para ser notificado. Espalha aí bastante o canal, tá? A gente conta com vocês. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí